Olá, estamos com você mais um dia. Mais um programa abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar algo novo, porque nós estamos numa época tão tremenda que é a época das festas do final de ano, mas é também a época mais importante, porque nessa época celebramos o Natal, celebramos a vinda de Jesus, o nascimento dele, Jesus que se tornou como nós, se encarnou, carne, se fez como homem, para se identificar com o homem. Nós vamos hoje então começar, não vamos dizer uma série, mas vamos dizer que é um momento onde estaremos desenvolvendo temas, falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda dele, sobre a importância dele ter vindo para você e para mim. Então eu quero convidar você a estar comigo não somente hoje, mas durante toda essa semana e até os dias que precedem o Natal, estaremos abordando este tema tão relevante. Hoje nós vamos falar sobre um tema que diz assim, o presente que não tem preço. E você pode estar até pensando, como é que é isso? Se eu vou comprar algo, eu vou ter que gastar o dinheiro, eu vou ter que gastar assim o valor, eu vou ter que ir numa loja, procurar, sondar, ver, para agradar a pessoa que eu amo. Pois é, hoje vamos falar sobre uma dádiva, um presente que você pode dar. E esse presente você tem aí já com você. Ele não tem preço para você, mas ele custou um preço muito alto para Jesus, para que ele pudesse dar a você e você também pudesse dar esse presente a outras pessoas. Por que estamos falando sobre presentear? Porque nesta época, se você percebe, claro que você está percebendo o comércio e tudo em volta, é tudo gerenciado e tudo assim projetado para gastos, né? Vamos comprar, vamos presentear, vamos dar, vamos ver o melhor presente. Mas hoje vamos falar sobre esse presente que não tem preço e que você tem ele já e que você pode, neste Natal, doá-lo, você pode dar, que é o mais importante de todos. Amém? Então eu convido você a estar comigo para você ficar sabendo que presente é esse. Estaremos falando hoje baseados em textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e também em Tiago capítulo 1, versículo 17, Isaías capítulo 53 e outras passagens que falam de Jesus, como ele veio para nós. O maior presente é ele. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Uma igreja atuante, abençoadora e abençoada também. Na tua tela você verá todo o contato da IADAM. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, FBN, Faculdade de Excelência. Na tua tela você verá todo o contato, não só da Faculdade Boas Novas, como também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus pela tua vida, você que tem semeado neste ministério. Nós te agradecemos de coração pela tua visão de reino, abençoando. E esse programa, ele é oferecimento teu, porque você está abençoando, você está dando aquilo que... Não o teu dízimo, porque o teu dízimo é na casa do tesouro, é na igreja, onde você congrega. Mas é uma oferta voluntária que abençoa esse ministério. Então nós louvamos a Deus pela tua vida. Amém? Nós estamos aqui com você hoje ao vivo e você já pode ligar para nós. Tem um número aí na tua tela que você pode fazer uso desse número. E você pode fazer uso justamente para orar conosco no final deste programa. Nós cremos no poder da oração. E nós vamos orar com você, tá bom? Então você já pode ligar, está aí na tua tela. Você pode já ir falando aquilo que está no teu coração. As pessoas que vão lhe atender são pessoas de Deus que estão aqui. Muitas delas como voluntários, justamente para atender pessoas que precisam de oração. Então hoje você já pode ligar, não somente no final, mas agora já. Nesse momento já está aí para você esse convite. Para você já estar conosco, tá bom? Hoje a palavra de Deus é direcionada. Já estamos começando nesse final de 2015. Nesse dezembro maravilhoso. Falando sobre o nascimento de Jesus. O presente que não tem preço. Tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco mais eu aguardo você aqui comigo, tá bom? Não saia daí. Nós vamos rapidamente e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.